Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Dani. Hoje eu vim mostrar pra vocês as sobreviventes que a gente conseguiu resgatar lá da mata. Primeiramente eu quero agradecer o carinho de todo mundo que dedicou um minutinho do seu dia pra me mandar uma mensagem de carinho, de esperança. Agradeço de todo o coração mesmo, porque parece que é uma bobeira, sabe? Mas não é. Receber uma mensagem de apoio num momento que a gente tá passando por uma situação difícil vale muito, vale muito mesmo. E eu quero muito agradecer vocês. Não consegui gravar esse vídeo antes. Primeiro porque tava muito chateada e segundo porque tava muito barulho. Tava um barulho assim que não tinha condições e eu até tentei, mas não saiu legal o vídeo. E aí tinha bastante gente me perguntando das plantinhas que voltaram lá da mata. E aí eu trouxe pra vocês esse vídeo pra vocês verem como que elas estão. Tá bom? Então bora pro vídeo, pessoal. Essa situação aqui. Essas foram as únicas que voltaram mais de 40 plantas que tinha em cima daquela bancada. E isso aqui foi o que voltou, mas pelo menos voltou alguma coisa, né? Tô feliz por isso. Aquele dia eu tava muito triste, muito mesmo. Nossa, meu coração tava doendo, porque... É muito difícil a gente cultivar as plantas, né? Cuidar, dar carinho, dar amor. Envolve muita coisa, né? E não tem como a gente não ficar triste com uma situação dessa. Não tem como ser irrelevante, passar como se nada tivesse acontecido. Pelo menos aqui, no meu cultivo, é assim. Eu fico triste de perder uma planta, quem dirá, mais de 40 vasos. Tinha bastante vaso pequeno, tinha bastante mudinha aqui. Eu não tinha outra planta, só tinha aquela. E isso me serviu de lição pra quê? Pra que eu faça novas mudas. A planta chegou, eu vou lá e retiro folha pra fazer muda. Eu fico com dó de mexer nas plantas. E aí me serviu de lição pra que acontecesse isso, né? Pra eu tirar folhas das minhas suculentas. Vou começar com essa aqui. Era um pastifitum lindo. Lindo. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há pouco tempo eu tinha feito um vídeo mostrando o lado da bancada que eu mais gostava, né? O lado do deck. Se eu não me engano, até o penúltimo vídeo. E aí esse pastifitum tava lá. Eu tinha feito uma poda nele aqui e aqui. E aí tinha nascido mudinhas, ó. Tá vendo? E aí ele caiu. Não voltou nenhuma folha. Infelizmente ele quebrou inteiro, ó. Mas pra minha surpresa... Não sei se já tava com brotação. Mas, olha só. Tem mudinha aqui nascendo já. Então não vou mexer. Vou deixar assim do jeitinho que tá. Não vou mexer com nada. Só vou tirar esses matinhos. Tinha duas mudas aqui da Paitem de Frios. A Paitem de Frios, a planta mãe, não voltou. Pelo menos voltaram essas duas mudas. Olha só. Graças a Deus, elas não se machucaram. Foi pouquinha coisa que aconteceu. Que quebrou. Isso aqui foi muda de haste floral. A folhinha ia nascendo na haste, eu ia arrancando e jogando dentro dos vasos. Aqui era uma monstruosa que nasceu aqui, de uma eixeveria. Eu nem lembro o nome dela agora. Ela tava a coisa mais linda. Tava ficando variegata. E voltou isso aqui. Mas isso aqui ainda tem solução. Essas folhinhas aqui dá pra brotar mudinha aqui ainda. E aí, começando a nascer mudinhas aqui. Aqui o meu Supreme. Tava cheio de muda. Eu já tinha feito decapitação nele. E tinha muita mudinha mesmo. Isso aqui é tudo mudinha de haste floral. Voltou isso aqui. E eu tô feliz. Porque o miolinho dele tá intacto. E uma altura dessa, né gente? Ainda voltar isso aqui tá bom, né? O meu vaso que eu amava. Nossa, como eu gostava desse vaso, gente. Super boom. Ó. Quebrou inteiro. Não voltou. Nada pra não dizer voltou essa. Que o miolo ainda tá bom. Ó. Agora o que eu mais sofro de lembrar era a minha opalina. Que tava gigantesca. Linda, linda, linda. E eu não tinha nenhuma muda dela. Voltou isso aqui. Antes de... Eu ia fazer a poda. Mas antes eu quis mostrar pra vocês como que estavam. Pra gente acompanhar o desenvolvimento da planta. Eu vou fazer a poda. Vou tirar essas cabecinhas aqui que restaram. Vou plantar em um vaso à parte. E vamos ver. Esse aqui também é um que me doeu muito, meu coração. Porque tava lindo. Maravilhoso. Que é a Dusty Rosé. Ó. Tentei gravar esse vídeo semana passada. Só que tavam gritando muito. Semana passada não. No começo da semana. E o Zizinho tava gritando muito. E aí eu acabei não gravando. Ó. Sobrou esse miolinho aqui. Já tá voltando a brotar. Tem brotação aqui. Vou fazer a poda de todas as cabeças. Vou tirar tudo. E vou deixar só o caule. Tem muita coisa aqui que dá pra recuperar. Tem mudinha que não foi atingida. Mas eu acredito que o vaso caiu assim. E aí por isso esse lado tá mais prejudicado. Esse aqui era o vaso da minha opalina. Ela tava muito grande. Tava uma altura assim ó. A mão inteira cobria o vaso. E aí o que voltou foi a Kali. A Kali Argentia também tava linda, maravilhosa. Quebrou algumas folhas. Mas ela tem bastante recuperação ainda. Tá bem bonita. E essas plantas eu vou dedicar assim todo o meu amor pra que elas fiquem mais lindas. Porque se cada planta tinha uma história. Agora essas sobreviventes aí é que vão ter história pra contar, viu? Ó a minha Black Prince. Esse vaso provavelmente caiu por cima de outro. E aí não atingiu o miolinho. Nem sabia que tinha essa... Essa aqui ó. Que eu falei que eu não queria mais. A Albert Bynes. Nem sabia que tinha essa muda, gente. Ó o tamanho. Ó como a gente descobre as coisas, né? A Echeveria McDougalli. Também tinha feito poda. Voltou até que razoável. Mas o vasinho tava cheio. Minha perle monstruosa. Começando a ficar variegata. Ó. Essa planta tava enorme. Enorme, enorme. E aí eu já tirei algumas folhas também. Vou cortar a cabecinha. Nem parece que esse vaso caiu, né? Mas ele tava muito mais bonito, viu? Tava muito grande. Aí pus essas duas mudinhas aqui, né? Quem sabe. Não vou mexer também. Só vou fazer a poda. Esse Blue Mist caiu aqui em cima da telha. Então ele não bagunçou. Só saiu do vaso mesmo. E aí o que aconteceu foi só umas folhas que se soltaram aqui desse lado. Mas ele continua bonito. Essa aqui é a Echeveria Sunny Atchwe. Também foi uma que judiou muito. Ó. Mas já tem bebezinho nascendo aqui. Aqui. E aqui. Tá assim. Só atingiu esse lado mesmo. Foram muitas plantas, gente. Que não voltou. Muitas mesmo. Quando eu me lembro assim. Eu prefiro nem ficar pensando muito pra não ficar triste. Mas foram muitas plantas que acabaram ficando lá. Porque não tinha como recuperar. Depois da queda foi uma chuva muito forte. E aí não tem. Espero que futuramente eu veja crescendo muita suculenta ali embaixo. Esse aqui era o sedum graptopetalo. Um graptocedum crepúsculo. Ele também estava muito lindo. Ele machucou. Machucou. Mas também tem recuperação. E essas são as minhas sobreviventes que voltaram. E eu vou cuidar com muito amor e carinho. Eu quero agradecer muito vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.